Vamos lá para onde está acontecendo a Festa do Folclore? Vamos com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente. Rodrigo Lucas, você está bem aí próximo da Praça de Alimentação, artesanato, tem muita comida boa também na Festa do Folclore, né? Bom dia! Pois é, Ana, confesso que eu estava escutando aqui no Retorno à Matéria e confesso que já me deu água na boca, né? Eu estou aqui na Praça de Alimentação, aqui na NLB, onde está acontecendo a 32ª Festa do Folclore aqui de Três Lagos e eu me recordo que no início do programa o pessoal estava perguntando referente aos preços aqui da Praça de Alimentação, né? Ana, os preços aqui variam de R$ 4 e vai até R$ 35, R$ 40, dependendo do que você quer. Se você quer uma porção mais completa aí com tudo, né? Aí o preço é um pouquinho mais elevado. Água no valor aí de R$ 4, vou pedir para que o Eds filme aqui para a gente, ó. Nós estamos aqui onde as entidades montaram aqui as suas barracas. Nós temos aqui, ó, o Grupo Escoteiros, a APM Escola de Omap, a Loja Maçônica São João, a APM Maria Eulália Vieira, enfim, as entidades que montaram aqui as suas barracas. E lembrando, né, que você comprando aqui na Praça de Alimentação da 32ª Festa do Folclore, você vai estar ajudando essas entidades também, né? Então tem aí água R$ 4, vai de R$ 4 e valer aí. O pastelão, viu, Ana, que o pessoal perguntou bastante aqui nesta barraquinha aqui, ó, custando aí R$ 15, tá? O pastelão de queijo aí R$ 15, tá vendo? Então são preços acessíveis para as pessoas possam vir aqui até a festa e possam comer também. Bem, afinal, né, cada barraquinha dessa daqui é um quitute diferente, né? Cada barraquinha dessa você encontra aqui, tem hambúrguer, tem pastel, né? Tem muita coisa gostosa, todas feitas aqui em Três Lagoas e revertidas para as entidades aqui de Três Lagoas. E hoje nós estávamos falando, Ana, sobre essa questão do evento, né? O evento em si, ontem foi sucesso, ontem nós tivemos a Uminsater, e hoje nós teremos aqui, abrilhantando a noite, no palco principal teremos aí Rio Negro e Solimões. É a galera que gosta de um sertanejinho, né? A galera que quer esquentar, arrastar o pé, tem Rio Negro e Solimões hoje, batendo a bota, batendo o pé aí, então você é o nosso convidado. É a 32ª Festa do Folclore, como diz aí o guerreiro, né? A maior festa de Três Lagoas aqui, da cultura de Três Lagoas, que leva a cultura de Três Lagoas para todo o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Eu, claro que hoje vou vir porque eu sou fã de Rio Negro e Solimões, né? Meu pai também, muito fã de Rio Negro e Solimões, então hoje eu vou estar por aqui, batendo a sola da bota, batendo a palma da mão e esquentando nesse friozinho. E lembrando que hoje não tem previsão de chuva, então hoje vai estar mais gostoso ainda a festa, né? Então, você é o nosso convidado. Ana, volto com você ao estúdio. Tchau. Tchau.